Ele fala assim, ei, aqui é o Levi aqui Quem vai facar não sou eu, galera Não, mas aí Não, mas aí nós tá representando o cara, mano E aí? Nós tá escaneando o cara, pai, nós tá escaneando o cara Caralho, é mesmo Mano, fala o seguinte, então Fala com ele, tipo assim Churrasco Logo em seguida ela vai pegar fogo, né Ou então tu pode anunciar Ei, mexeu com o cara errado aqui, mano Aí, bu, tu, tá ligado? Fala, vai arrombado Arrombado aqui Bu, é Que isso, não precisa disso também Calma, calma Eu tenho que testar se eu tiver que ter alguém Aqui, não, mas não precisa ser eu Ué, onde que tá? Calma, ah Convite casado Tá pertinho, tá pertinho aqui Cadê o carro? Nossa, mano Não, deixei o carro lá atrás Tá Ó, ó Aí Opa Pesa boa Agora A gente vai, vai Enquanto vocês vão bolando Meia a bolagem de vocês Ué, isso é bom, hein Terminam lá O Levi Se você chegar lá logo Não falar que Mano, quem que vai algemar? Ué, não é tu? Pega o gema aqui Pega o gema aqui Pega o gema aqui Se algemar, vai ser salseio Eu vou, eu vou ser a primeira tentativa da facada na noite Eu, pessoal Pessoal, tem um problema Como que eu vou? Ah, consegui Vocês vão perder o negócio aí Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Mano, tá, ó O Miquel Quem que taca o gema? Eu É pra passar Dedê passa algemando Miquel passa facando Eu vou começar a tacar uma molotov Atrás da outra Como que é o gema, contato? É só Só utilizar o gema mesmo Ah, mas não Botei no bolso rápido E vai no bolso rápido, é isso? É, e blau Isso Você já rebola o negócio aí na confirma com a palma Ó, ali vai ter o rapaz ali A gente tem uma galera ali, ó Tem um rapaz que leva você Aonde? Aonde? A moça aqui no carro Sem vergonha Aqui, ó E aí? Bom, tá aqui Vocês vão deixar pra lá É que não está atrasado E aí, meu patrão Fechou? Eu vou E aí, galera E aí, beleza? Tá me servando de longe aí Nossa, finalmente chegou o dia, hein, mano Eita Só falar com o rapaz aqui, ó E aí, ó o pau quebrando Ó, só falar com o rapaz aqui, ó E aí, como é que faz isso aí? E aí, mano Tô numa luta sincera Bom evento pra vocês aí, viu? Meu Deus Que porra é essa, mano? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Caraca, mano Nossa, o cara tá do burro O cara tá do burro Onde? Acaba com o jumentinho desse Que show da Xuxa, velho Gostou do meu bagulho É do meu cavalo Caraca Viu, Tadé? Eu disse Tá vendo? É escrevendo, ó Pia Aqui eu só tenho as melhores coisas Cara, é o meu cavalo aqui Olha o meu burro, cara Cara, que burro maneiro, cara Que massa Caraca, cara Esse jumento é legal mesmo, hein, cara Se vocês quiserem comprar Vocês procuram os gaúchos Ah, é o... Vocês são os dois gaúchos? Você falou pra onde que veio? Pra onde que veio? Tudo aí? Não falei Cara, esse casamento Já acabou esse casamento? Acho que tá pra começar ainda Acabou tá ali atrás Será que já tá rolando? Noivo tá ali atrás do... Calma, mano Calma, mano Passeiro Agora é com vocês Olha os canas Eu quero sentar do lado ali na frente Mano, sai do meu lugar aí, por favor Ih, qual foi? Aham Até perdeu o respeito mesmo Perdeu o respeito É isso Cara, tô entendendo É isso Rala, pô Rala, meu irmãozinho Tá falando comigo? Bora, cabeludo Tá falando? Então, porque tu tá em pé Você tá no meu colo, parceiro Tá achando ruim? E lá Só foi da parada Que era uma confusão no casamento, parceiro Olha aí, ó Só desfruta Só desfruta no casamento, meu cumpadi Aí, aí Tu vai sentar no meu lugar agora Ué Gabigol, Gabigol Oxe, tá tirando falta minha boca aí, parceiro Divide aí, ó Tu vai me jogar na letra Tu tá maluco, amigo? E aí, brother Calma, mano Parceiro Tem vários lugares aqui Não faço questão, não Pode sentar aí, parceiro Senta tua bunda aí nessa cadeira, então Senta tua bunda nessa cadeira aí, brother Senta aí E saqueta Você é bom Ah, pra caramba do caralho, Gabigol Pra caramba do caralho Ah, pra caramba do caralho Tô brincando, tô brincando Oi? Oi? Vou te salgar o ar E aí Você conhece? Não, não Você quer uma velha Você quer uma velha Será que vai dar certo, mano? Fica de olho aí com essa mulher aí. Vamos sentar, vamos sentar. Caiu? Tá me escutando? Beleza, gente? E aí? Vocês escutaram que eu falei antes ou não saiu? Não, não. Pedi pra todo mundo sentar na frente, que o Five M não aguenta muita gente, então tem povo convidado. Daí tem que fazer volume, senão vai parecer que o casamento do Paulo tá trofado. Mas eu falei onde? Vamos sentar pra cá. Ô, Bárbara, quer sentar no meu colo, Bárbara? Eu falei que ele tá... É só você apertar o ESC que aparece... Entra aí, mulher. Filha da pele. Aperta aí todo mundo. Aêêêê, monta a vida? Ô, Lula. Vamos entrar no corredor. Muito lindo, parabéns. Qual é a música? Vamos entrar no noiva? Essa daí mesmo? Pode ser ou não pode ser? Caraca, essa ficou demais, cara. Eu pra cantar aí, convite de casamento aí. ó, ó essa daí é boa quem não sabe eu já casei uma vez antes então, mas quando eu casei eu casei com a mulher errada dessa música eu dedico pra Paola Brat o meu grande love meu grande paixão Paola Brat quando ela chegar eu vou me estremecer eu quero muito o corpo dela eu quero serrar o meu pelo no pelo dela, eu quero lambê-los eu quero pôr lente condensado em todo o corpo dela e passar o meu rochedo de Gibraltar nela, bem bom ó, Paola, o homem sucuri vou me entrelaçar pode vir, pode vir eu não consigo ver se for só um amor eu tô na minha frente eu tô na minha frente se ele tiver um bar aqui vai passar o homem ai meu Deus, Barba aqui dá pra ouvir a música tá vindo a noiva o homem de vermelho, gente que coisa linda tem que levantar a palma pra ver a noiva caraca, velho levanta a palma pra ver a noiva linda linda princesa, rainha caraca eita, a noiva é a noiva, cara caraca, velho caraca, é a noiva maravilhosa ai que nervosa ai que nervosa ai que nervosa viva a noiva viva a noiva viva a noiva como eu esperei por esse momento olhar nessa sua boca preenchida por ácido e aurorônico pra dar um beijo bem quente na hora do sim do padre calma na hora do sim do padre o padre eu vou tirar tá vai tirar? vou vai tirar esse negócio isso aí é de fazer massagem na cabeça, não é? não é não não é não isso aí é um aleixão vinha de convite você tá tão perfeita parece que foi desenhada mas foi com a mão de Deus e esse cabelo essa marquinha de fita pra você puxar melhor a trança lá em Mongaguá mais tarde hoje eu vou te levar pra Mongaguá tô esperando o Mickey as univers pra cá, mano aluguei um apartamento no Airbnb 300 real a diária piscina e jacuzzi 300 reais a diária que tipo de apartamento em cima do mercado na Manoel da Nômbra bebêzinho eu não sou mulher de apartamento de 300 reais a diária não vai no caminho não é para no frango assado compra uma coxinha um empadão daqui a pouco você quer que eu pare no Graal também viver a vida Graal é coisa de milionária você não gosta de dinheiro? amor, isso é um dos helicópteros não é caro não é holandês hoje hoje eu vou te engravidar isso, isso só isso que eu digo convidado hoje o Paulo vai fazer um filho eu vou mostrar eu vou mostrar que eu sou reprodutor eu sou palmo homem sucuri é o garanhão o padre está falando? não 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 está me ouvindo? pode entender é agora é agora o cara aqui cheguem venham mais pra cá fica um de frente isso e agora vamos vamos dar início aqui a cerimônia um olhe para para o outro um de frente pro outro bebêzão bebêzão primeiramente eu queria agradecer esse convite a seu cerimonialista aqui dessa noite dizer que o dia de hoje ficará marcado na vida de todos vocês esse casamento vai entrar pela história se você está aqui hoje sinta-se privilegiado que eles fizeram questão de escolher um por um que está aqui hoje e eu digo uma coisa como eles são generosos eles disseram que no final desse casamento uma pessoa daqui vai ganhar o prêmio de um milhão vai ser sorteado no PIX quem disse isso? geram isso? eita oi e o que está acontecendo? vai dar pra trás vai dar pra trás vamos dar início aqui aos votos do casal senhor Paulo como você é um gentleman comece os seus votos para a sua amada ó Paola Bratio vai tomar no cu dele mulher empoderada mulher que passa pomada eu quero ser o seu amado eu quero ser a sua amada você aceitou ser minha namorada agora aceita ser amada e ser jogada na cama pelada eu, você, você e eu eu vou ser o seu soldado eu vou ser o seu plebeu eu tô louco pra te beijar essa sua boca astuta te dar tapa te dar beijo te deixar crua inventei agora tudo isso vem do meu coração calma para alguns isso pode ser uma vergonha mas pra mim isso é love caralho pode beijar a noiva palmas 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 gente com vocês os votos da Paola urgentemente olha bebezão a primeira vez que eu te vi você tava todo fudido no hospital em St. Shores não tinha um real nem pra comer e eu fui lá e te ajudei porque eu sempre gostei de ajudar os mais necessitados da segunda vez que a gente se viu você me atropelou em frente a uma luta de boxe que tava tendo você pegou um táxi e passou por cima do meu pé direito e me fez eu ficar no gesso e no imobilizador por três meses da terceira vez que a gente se viu da de que a gente se viu eu tô na voz desculpa você tentou me dar um golpe milionário da quarta vez você conseguiu na quinta você mandou um funcionário seu Mazarop roubar três mil munições minhas tô esperando os votos na sexta vez você tentou roubar meu helicóptero na sétima você roubou um caminhão que tava parado dentro da minha mansão na oitava você me desacordou e eu soube porque depois o médico me disse que você me deixou jogada lá na porta do hospital e essas são uma das muitas vezes que o destino nos uniu e aquilo que o destino nos uniu invejoso nenhum bagual separa é isso deixa no dinheiro de cá eu queria dizer que nós vamos ficar juntos para todo o sempre e vamos ser o canal fala pra cara tudo isso era carência era vontade de chamar sua atenção você conseguiu minha ave vem chega viva o rei palmas viva o rei viva o rei calma calma não é beijo não é beijo você aceita casar com a paola mesmo sabendo que ela vai levar pra fora vai querer calzinha meu deus demorou até muito nossa o que foi esse cara matando o cara todos pra baixo senhores se abaixem se abaixem todos eu estou protegendo que não é hora disso não meu irmão cadê meu salário se abaixa tá quente tá quente tá que pariu rapaziada caralho caralho do caralho é um soldado que pariu mano não consegui algeimar meu deus e agora porra mataram noito mano que pariu que pariu que pariu que que tá acontecendo carinho pelo amor de deus para a luz de noite não vamos aqui vai apaixonado morre o policial morre todo mundo mano morreu muita gente e aí médico 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 Tem algum médico? Médico? Médico, 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 médico. Tem algum médico aí? De volta, de volta. Eu sou o médico ninho, senhor. Chama-me para gritar por médico. Médico.